O projeto da TV1 era considerado pelos seus autores como popular. Apostava numa emissão diária das 8 da manhã até à meia-noite, com uma forte programação nacional, 61%. Todos os dias estavam previstos debates e flashes informativos, extra-telejornais. Proença de Carvalho liderou desde o início o projeto da TV1, mas não se considera pessoalmente defraudado com a decisão do governo. Não é evidentemente uma decisão esta que me atinge a mim pessoalmente. Até trata-se de um projeto coletivo e naturalmente nós nos sentimos frustrados, nomeadamente porque estamos seguros de que o critério que serviu de decisão não foi um critério objetivo baseado nos parâmetros que a lei determinava para este concurso.